A jornalista Mônica Pinto foi assessora de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e também da Fundação Augusto Franco, duas instituições de natureza distintas, o Tribunal de Contas, um órgão público de controle de contas do poder estadual e a Fundação Augusto Franco, uma associação da sociedade civil, uma fundação que se destinava a prestar serviços específicos à sociedade sergipana. Aqui, neste vídeo, ela narra a sua experiência nesses dois trabalhos que teve e acrescenta também um período que trabalhou para a Universidade Federal de Sergipe no Centro de Editoração e de Recursos Audiovisuais, o CEAVE. Vamos ouvir a narrativa da jornalista Mônica Pinto. Esse jornal OQ, o colunista dele era o João Barreto Neto. Ele tinha uma coluna social que era com o João Barreto Neto. Não era comentário de tudo, porque, assim, eu publicava o que me dava na telha. Eu vou te falar que eu não me lembro, eu não tenho, eu tenho aqui, que eu juntei para você, eu achei duas propagandas e negócio, não sei se dá para você ver aí bonitinho. E achei aqui, ah, quando eu voltei, porque quando eu voltei desse informe, aí me chamaram para voltar com a coluna sobre propaganda. Só que, em vez de ser público e informe, a ideia foi ser propaganda e negócio, que acharam, não é que ficava mais amplo, assim. Eu tive minha filha, minha filha Mariana, voltei do tribunal de contas e fui demitida. Logo depois, a Universidade Federal de Sergipe resolveu fazer o Centro Editorial Audiovisual na Praça Camerino, com o Jorge Aragão, que era lá uma pessoa lá da cúpula. E o Marcos Cardoso, nosso colega, a essa altura ele já tinha prestado serviço, já tinha passado, ele trabalhava lá na assessoria de comunicação. E Jorge o incumbiu, Jorge Aragão, o incumbiu de montar uma equipe. E eu fui convidada para ir para essa equipe, era um time bom para caramba, porque, assim, muito divertido, né, porque era eu, Marcos Cardoso, Cleomar Brandi, o próprio Jorge Aragão era muito divertido, o Adberto Souza, e, assim, de jornalista, e aí tinha também a participação dos jornalistas que eram concursados mesmo da assessoria, eu fui terceirizada. Eu, Adberto, Cleomar, Eugênio Nascimento, tudo terceirizado. Eles montaram, eu era funcionária de uma empresa chamada Expressão, que foi montada com todo mundo rachando para a universidade poder pagar-nos. foi aberta uma pessoa jurídica e todo mundo rachou esse custo e acho que todo mundo ganhava a mesma coisa, porque o chefe que ganhava mais era o Jorge, que já era direto lá da UFIS, né, e o Marcos Cardoso, que era o chefe, assim, do jornalismo, que também era concursado da UFIS, mas o resto era todo mundo no mesmo barco e a gente fez muitos bons trabalhos. A gente fez um documentário, na verdade, eu nem tive tanta participação, eu me lembrei disso porque eu estou lendo o livro sobre o Cleomar, que o Gilson fez, e ele cita esse documentário que ficou belíssimo, um documentário sobre Sergipe, a cultura de Sergipe, e a gente começou a fazer um jornal mensal muito caprichado da Federal, e a gente ia lá no campo, escolhia informação em loco e tal, porque na época a gente não tinha internet, isso foi em 92, então não tinha, né, você tinha para entrevistar alguém, uma coisa mais aprofundada que a UFIS estava fazendo, você tinha que ir lá, e a gente fazia esse jornal mensal, e a gente fazia um informativo semanal, esse jornal era muito mais amplo e detalhado e aprofundado, e esse informativo era meio aquilo ali da semana que chamava mais atenção. a ideia me agradava muito, porque a ideia era aproximar a produção científica da UFIS da sociedade, o que que aquilo ali ia aproximar na seguinte perspectiva, na perspectiva direta mesmo, isso aqui que a gente está estudando pode significar, a ideia é que resulte nisso para a sociedade, então era uma coisa que eu achava especialmente importante, me agradava muito esse trabalho, nem tudo, lógico, que tinha essa associação tão direta, mas muita coisa tinha, e mesmo que não tinha tão direta, acabava tendo indireta, se você fizesse ali um aprofundamento, você descobria, vamos dizer, que aquela tecnologia lá do micróbio, não sei o que ia, ia aumentar a produção de batata doce, entendeu? Então dava para ter essa associação, e eu achava isso muito importante, e a proposta era essa, foi muito divertido, foi muito bom, fizemos muito bom trabalho, eu tenho orgulho do que eu fiz lá, só que isso durou um ano, depois o SEAV, eu não sei o que aconteceu com ele exatamente, ele saiu da Praça Camerima, eu não sei se ele mudou um pouco de foco, se ele acabou ficando caro, eu sei que ele acabou, isso foi um ano e pouco, e aí eu estava no SEAV, e aí, antes do SEAV eu fiz televisão, o programa da Clara Angélica, com todo o respeito aos conselheiros, que eu gosto de frisar isso, mas o que acontece? Eu ia para aqueles plenos, e aquilo era a coisa mais enfadonha, na minha opinião, uma das coisas mais enfadonhas do planeta, e eu tinha que prestar atenção, lógico, só que se eu tivesse que prestar aquela atenção para produzir uma matéria, para mim seria uma coisa, mas eu não fazia quase matéria, porque o presidente, ele não fazia a menor questão, o que eu fiz de muito significativo lá, foi um livro, com a história do Tribunal de Contas, com artigos dos primeiros conselheiros, aquele Jorge Amado, Zé Amado do Nascimento, aquele senhorzinho, que ele ia lá todo dia conversar com a gente, ele batia ponto todo dia no tribunal para conversar, e ele era muito agradável, assim, eu conversava, dava muita atenção a ele, eu gostava dele, então ele fez aqueles artigos sobre a doutrina, e aí eu tinha outras pessoas, eu fui selecionando isso, eu fiz um apanhado todo da história, pior que eu não sei nem se eu tenho um exemplo lá desse livro, mas eu diria que foi a minha marca que eu consegui deixar no Tribunal de Contas, porque por um perfil do conselheiro a quem eu me reportava, que era o presidente, ele não tinha, assim, então, vontade, ele não encomendava, ele não queria, foram raras as vezes em que eu tive que fazer um release do Tribunal de Contas, então eu fiquei trabalhando nesse livro, e aí saiu um livro, eu conseguia, eu acho que num período de dois anos, eu conseguia articular pelo menos esse livro, que tem uma memória e todo um significado, eu acho, para a casa, mas eu não gostava, porque, assim, eu era obrigada a assistir aquelas sessões que eu achava muito chatas, e por que, principalmente, que eu achava chatas? Porque ela não me servia para nada, porque eu ficava vendo aquelas decisões ali, no entanto, eu não era autorizada a produzir nenhum material e mandar para a imprensa sobre aquelas decisões, então eu ia no banheiro, eu me lembro disso, eu ia no banheiro, assim, recorrentemente, para lavar o meu rosto, porque senão eu estava cabeçada naquele pleno, então, assim, eu ganhava bem, né, principalmente para quem não tinha, nossa, não tinha, né, não tinha cinco anos de formada e já está num Tribunal de Contas, mas eu consegui fazer esse belo trabalho do livro, mas eu não produzia aquilo que eu queria, que para mim seria uma função de uma assessoria de imprensa num Tribunal de Contas, que seria de realmente explicar as decisões à sociedade, mas isso, na verdade, isso não veio nem com o presidente seguinte, isso foi uma coisa que mudou o perfil, talvez, do Tribunal de Contas, de realmente apostar mais na transparência, porque depois de mim, ainda continuou muito tempo, a gente sem ver uma assessoria do Tribunal, que realmente tivesse uma produção sistemática, entendeu? Tinha umas coisas pontuais, mas não direto, sabe? Eu não me lembro com quem foi que mudou mais isso, nem como colega, nem como presidente, mas isso não foi uma coisa imediata depois de mim, não. E foi uma experiência, assim, eu não gostei do serviço público, porque, por exemplo, eu precisava de uma caneta BIC, eu tinha que assinar um negócio, três cópias de requisição de memorando para conseguir uma caneta BIC, entendeu? Juro, era isso mesmo, porque, na verdade, basicamente, o meu material que eu solicitava era a caneta BIC, porque eu não... Papel eu levava, eventualmente eu precisava de um papel, mas tinha lá de rascunho, e, assim, eu me lembro, me marcou que uma vez eu precisei de umas canetas, porque eu solicitei três canetas, aí eu tinha que solicitar a minha chefe imediata, que solicitava ao almoço alivado, e nisso eram três cópias de memorando, e eu falei, gente, que coisa esquisita, gente, porque tudo bem, eu entendo que tem que ter um controle, mas eu achei que para a caneta BIC era demais, porque, geralmente, o que se faz no serviço público? Você tem uma caixinha lá, que é aquele material de expediente muito básico, você compra ali e deixa no armário, com chave que seja, que a pessoa tenha que solicitar, tudo bem, porque a gente sabe que tem gente que leva para casa mesmo e leva tudo, se puder, né? Mas eu achava aquilo uma burocracia tão esquisita, sabe? Mas o que realmente me desagradou foi que eu não fiz o trabalho que eu gostaria de ter feito, mas eu não fiz a minha, né? Porque a decisão não era minha, e eu, graças a Deus, eu consegui, ao menos, produzir esse livro, porque senão me sentiria muito mal, porque eu ganhava bem, não era um salário baixo, e agora eu gastava um bocado em roupa, porque eu tinha que estar sempre muito bem apresentada, não é como quando eu trabalhava na Sergipe Mais, que era na Coroa do Meio, não ia ninguém lá, era uma casa isolada, a gente fazia tudo pela internet, eu ia trabalhar de bermuda e chinelo, porque eu ia andando pela praia. Quando tinha alguma coisa a mais que alguém e tal, eu levava uma roupa, tomava banho lá, e me colocava apresentável, mas no Tribunal de Contas não, né? Eu não podia ir para o pleno mal vestida, mas eu não tive uma gratificação profissional como eu gostaria de ter, eu tive até uma gratificação financeira, que me caía muito bem, mas eu preferiria ter dado uma contrapartida maior, mas não foi culpa minha, não. Eu gostava demais, eu gostava muito, porque primeiro foi com o Luiz Antônio, eu ganhava um piso, né, Jorge? E eu já tinha a condição de ganhar mais de um piso, mas eu gostava, me dava paz à fundação, porque eu, assim, eu era ouvida pelo Luiz Antônio, isso sempre me foi importante, ser ouvida pelos meus chefes, e o Luiz Antônio acabou se tornando, assim, um bom amigo, um grande amigo, eu diria, eu gostava muito dele, já te falei isso, eu tinha muita admiração por ele, e eu aprendi muito com ele, né, aquela coisa de sorver aquele conhecimento dele. Depois, quando o Luiz Antônio saiu, que ia sair, seu Zé Figueiredo tinha uma fama de um homem ríspido, bravo, só que eu já tinha muita amizade com a secretária da fundação, porque, na verdade, trabalhava eu, ela, e o José, que era o cibói, e a mulher do cafezinho. Então, gente, ela ficou muito amiga, e eu gostava muito dela e confiava nela. Ela me disse, Mônica, você vai gostar dele, ele é um homem justo, você vai se dar super bem com ele. Eu falei, se você, se ele é justo, já me disse muita coisa. E aí, foi muito legal, porque eu botei seu Figueiredo no bolso em 15 minutos. E eu fiz isso só sendo eu. Eu não tinha nenhuma expectativa. Eu fui eu, e deu certíssimo. Porque foi uma moça lá, que tinha um filho com um problema, que ela precisava de tratar correndo. Só que, para ela tratar correndo, tinha que fazer um exame, não tinha como não fazer esse exame, que custava, o que seria hoje, uns R$ 1.500. Que, para uma pessoa pobre, é impraticável. Uma pessoa de classe média, até pode dar um jeito. Não era um exame de R$ 10.000, mas era um exame que uma pessoa pobre não tinha a menor condição, e era muito importante. Para aquela mulher, era a diferença da qualidade de vida do filho dela. Eu entrei na sala do seu Figueiredo e falei exatamente isso que eu estou te falando. Falei, seu Figueiredo, olha só, esse exame é fundamental para essa criança, tal, tal, tal. Mandei o meu argumento, ele falou, tá, tá autorizado. Eu, obrigada. Aí, quando eu estava saindo, assim, atravessando a porta, ele falou, vai, Madre Tereza de Calcutá. Eu lembro como se fosse hoje, Jorge. Eu olhei para ele, assim, e falei, me dê com esse cara. E ele não sabe onde ele está se metendo. Porque eu passei oito anos endoidando o seu Figueiredo. Endoidando. Porque eu, aí ele foi me dando corda, ele se afeiçoou muito a mim, sabe? Eu não sei se é porque ele detestava, ele sempre detestou a gente puxar saco. E eu nunca fui. Pelo contrário, eu enfermizava o juízo dele. E ele passou a confiar muito em mim. Então, a gente ficou muito amigo, assim. Eu gostava de, eu gosto de Madre Tereza de Calcutá. Quando eu fui entrevistar ele para o livro da história do comércio, não tinha pandemia. Toda vez que eu encontro com ele, e nesse dia aconteceu a mesma coisa, eu me jogo no pescoço dele, que eu quase derrubo ele. E aí foi muito engraçado. Aí eu fico apertando as bochechas dele. Eu gosto demais dele. Então, eu demorei oito anos para sair da fundação, quando eu tinha ofertas de emprego que eu iria ganhar muito mais, o Paulo Zé Figueiredo, sabia? Porque eu gostava tanto dele, tanto dele. E eu pensava assim, que é uma coisa meio arrogante, mas eu pensava mesmo. Eu pensava assim, ninguém vai lidar com o seu Figueiredo que nem eu. Ninguém vai cuidar dele que nem eu. Eu era nesse nível. O Figueiredo virou um paizão para mim. Virou o amor da minha vida, assim. Era como um pai para mim. Eu continuo sendo louca por ele, porque ele está vivo. De vez em quando eu ligo para ele. E ele está caguinho, né? E aí, quando foi no lançamento do livro da História do Comércio, um mês antes eu já tinha falado de Xambu. Xambu, vou ligar. Ligar. Vou chamar meus amigos por WhatsApp e tudo, mas eu vou ligar para uma única pessoa, que vai ser Zé Figueiredo. Porque eu vou dizer para ele exatamente assim, eu preciso que o senhor esteja lá, porque sem o senhor não vai ser a mesma coisa. E aí, quando eu entrei lá, aí eu falei, o Xambu te pega, te leva, te debota o senhor dentro de casa, porque eu já tinha combinado, porque como ele está cego, né? Ele precisava de muito cuidado. E aí ele falou assim, ah, minha filha, eu não sou mais importante, não. Aí eu fiz exatamente o que ele esperava. Tenho certeza. Falei, o senhor está maluco? Bem assim, Jorge. Eu falei, o senhor está louco? O senhor é importante para mim. Eu não quero nem saber. Eu preciso do senhor. É engraçado? Porque a primeira pessoa que eu vi, quando eu cheguei lá no hotel, o hotel ali da Atalaia, do Sesc, para o lançamento do livro da História do Comércio, foi o senhor Figueiredo. Aí eu voei em cima dele, já atrapalhei meu cabelo todo, já atrapalhei minha maquiagem toda, eu não tinha nem entrado na sala ainda. E ele estava conversando com o doutor Albano, com o Albano Franco. E aí o doutor Albano falou, o doutor Albano ia agarrando seu pequenininho. Mas onde eu quero chegar é que a minha experiência na fundação teve dois chefes diferentes e os dois de formas diferentes me fizeram muitíssimo bem. Foi muito bom. Então, assim, eu demorei oito anos ganhando um piso, mas eu, assim, era uma coisa que me dava um outro tipo de gratificação, entendeu? Fora que eu tinha muita liberdade, eu gosto de liberdade. Por exemplo, quando o senhor Figueiredo foi ser secretária da Fazenda, que eu fui para a posse dele, e aí ele andou uns três metros de braços abertos e um sorriso que ninguém nunca tinha visto. E me abraçou. Todo mundo achou que eu era filha dele depois. E aí eu descobri o poder dos contatos. Eu descobri não, digamos que eu experimentei. porque na mesma hora veio gente falar comigo, que nunca tinha olhado para a minha cara, inclusive uma pessoa que eu já conhecia, que trabalhava na equipe do Gol da Sorte. E aí veio conversar comigo, ai, será? Eu trabalhei no Gol da Sorte, mas eu comecei com o Antônio Manuel Carvalho Dantas. Eu fazia as reportagens de vídeo do Gol da Sorte. E aí, essa pessoa tinha vindo do... Estava com o Antônio Manuel, que o senhor Figueiredo estava ali substituindo, naquele dia, tomando posse. E aí ele estava preocupado, porque ele era lá na cúpula do Gol da Sorte. Ai, Mônica, será que eu continuo? Eu falei, olha, se eu bem conheço o senhor Figueiredo, se você está fazendo um bom trabalho, você continua. E ele continuou. E o senhor Figueiredo não tinha muito essa coisa de tirar as pessoas que estavam fazendo um bom trabalho para botar político, sabe? O negócio dele era muito mais técnico do que é político. E o cara continuou, foi até o fim. E aí eu dava de cara, continuei fazendo reportagem do Gol da Sorte para a agência do Bosco Teles, onde o Xambu trabalhava, que me chamou para fazer essas reportagens, porque o Bosco tinha ganho a concorrência para fazer essa parte da campanha. Só que tinha sorteio do Gol da Sorte no shopping, três horas da tarde, quatro horas da tarde. E era pleno meu expediente da fundação. Aí eu ia cobrir isso, dava de cara com o senhor Figueiredo. Em vez de eu estar trabalhando lá na fundação, aí eu olhava, eu sou tão cara de pau, e a gente ficou tão amigo, que eu olhava para ele e falava, senhor Figueiredo, o senhor não está me vendo aqui, eu sou uma miragem. Ele dava risada, porque ele me achava a pessoa mais louca do mundo. Aí teve uma vez que ele me chamou nessa gravação, lá que estava o vice-governador, o Zé Carlos Machado. E aí ele, ô macaca, ô macaca, vem entrevistar aqui o vice-governador. Aí fui eu rosnando, né? Isso no meio de todo mundo. Aí eu fiz lá a entrevista, botamos no vídeo, que era importante para ele, ele era o secretário da fazenda. Aí na próxima que a gente se encontra na fundação, eu digo, senhor Figueiredo, o senhor me chamar de macaca aqui, ele me chamar de macaca, porque eu vivia pulando em volta dele. Eu tenho esse jeito agitado, e tinha pior ainda, quando eu era mais jovem. Aí ele ficava me chamando de macaca. Aí eu falei, o senhor me chamar de macaca aqui, senhor Figueiredo, tudo bem, mas o senhor me chamar de macaca na frente do vice-governador, não é legal, senhor Figueiredo. Aí ele olhou para mim, ele olhou para mim e falou assim, eu chamo você de macaca na frente do seu marido, por que eu não vou chamar na frente do vice-governador? E aí eu achava a coisa mais linda, porque naquele momento meu marido era tão importante ou mais do que o vice-governador. Então ele fazia essas coisas comigo, assim, que assim, a gente se afeiçoou demais, demais. Então o meu trabalho na fundação, embora eu tenha feito muita coisa importante, porque, assim, nós fizemos várias campanhas de amamentação, por conta da fundação mesmo, sabe? De plantio, de árvores. Eu inventava uns troços de vez em quando, quando eu estava fraco, falava, vamos fazer uma campanha e uma coisa bacana e botar o nome da fundação. E dava certo. Então, assim, ajudamos muita gente, muita gente, eu fiz um roteiro ali de uma peça, de um anúncio de uma peça, de um anúncio de um show, que, assim, eu pude dar uma contribuição particular, pessoal, à vida cultural sergipana, de uma certa forma, muito forte, porque muita gente acabava na fundação pedindo ajuda. e isso ele sempre autorizava. Ele dizia assim, vocês se virem aí, só que até começou a ter um mal-estar com as TVs, porque as TVs não te davam tanto espaço assim para a fundação, né? E ele saía autorizando tudo, porque isso, assim, não demandava custo diretamente para a fundação, era a contribuição, era a contribuição das emissoras, só que isso tinha um limite, e aí começou a chegar demais e eles deram uma certa reclamada, a gente teve que refrear um pouco. Mas, olha, de peça de teatro, de apresentação musical, de exposição, olha, exposição de artista plástico, caía tudo lá na fundação. E, mal ou bem, as pessoas conseguiam, porque eu também fazia release, mandava para a imprensa. Então, assim, me fez muito feliz o trabalho que eu fiz ali também, e essa paz, essa liberdade que eu tinha, mas o que me fazia feliz mesmo era o Sr. Figueiredo. Ele entrava na fundação, teve um tempo que ele entrava, e me dava uma gravata. E aí eu dava uns tapas nele, eu bati o Sr. Figueiredo muito. Você imagina uma coisa dessa? Ele me estrangulava, e eu batia nele. E aí eu dizia, socorro, socorro! Gritava, brincando, assim. E quando ele me dava gravata, era um sol no meu dia, porque eu dizia, Sr. Figueiredo, quando me dá gravata, ele está muito feliz. Aí teve uma vez que ele passou por mim rosnando, nem olhou para a minha cara. Aí eu falei, não vai ficar assim, não. Aí quando ele saiu rosnando, nem olhou para a minha cara, eu fui atrás dele, garrei ele pela cintura, falei, me diz que ia aborrecer o senhor, que eu vou quebrar da porrada. Aí ele ria, ele não me aguentava, ele me achava maluca demais. E aí foi muito bom, porque mal, assim, eu vou te dizer bem resumidamente, que eu tive um ótimo pai em Sergipe. E, assim, eu considero ele como meu pai até hoje, sabe? que eu fui atrás dele. Obrigado.